Oi meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lívia Teodoro, esse aqui é o canal do blog Na Veia da Negra e esse mês tá rolando o VEDA. Vai ter vídeo todos os dias de agosto, conteúdo diversificado pra você. Então já aproveita pra se inscrever, pra não perder os próximos vídeos do VEDA. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que algumas pessoas já me perguntaram. Tem um vídeo aqui no canal ensinando a revitalizar o cabelo crespo, em que eu uso o meu borrifador. Então hoje eu vou contar pra vocês o que tem aqui dentro. É super simples, super simples mesmo. Uma misturinha muito fácil, todo mundo pode fazer e ajuda muito na revitalização, naquele day after que não deu muito certo. Então é uma ótima pra vocês, tá? Vamos lá ver o que que tem aqui dentro do meu borrifador. A base da minha mistura é o soro fisiológico, solução fisiológica. A base eu coloco dois por um de água filtrada, tá? Eu não coloco tudo de soro fisiológico. Não sei por que eu faço isso, mas tem dado certo. Então, dois por um. Duas medidas de soro, uma medida de água filtrada, tá? E é muito hidratante, então realmente ajuda quando o cabelo tá bem seco, no day after, pra revitalizar. Porque se você colocar só água, quando a água secar, o cabelo volta a ficar ressecado. O soro, ele vai reter essa hidratação ali no cabelo, tá? Então a base é essa. Mistura ali a água filtrada e coloca um pouquinho de glicerina. Importante, eu só uso a glicerina se o tempo estiver mais úmido. Se o tempo estiver muito seco, eu não coloco a glicerina, por causa que vocês já devem saber, né? Se o tempo estiver muito seco, a glicerina tira a umidade do seu cabelo pra levar pro ar. Só usa a glicerina se o tempo estiver mais úmido. Aí eu coloco um pouquinho, meia colherinha de chá, é bem pouco, tá? No meu borrifador, eu tô usando este creme de pentear da Miele. Esse creme de pentear da Miele veio numa tinta, se eu não me engano. Dá pra ver pelo tamanho, né? Uma amostrinha. Mas ele é muito bom. Ele só é meio espuminha, sabe? Ele é bem levinho. Então no borrifador ficou muito bom. Também uma colherinha de chá, duas no máximo, tá? Porque a intenção não é refazer o cabelo. É só colocar ele no lugar. Então não pode ter muito creme também, senão fica pesado. Esse daqui é o Reparação Absoluta, da L. Gold. E eu coloco bem pouquinho também dentro do meu borrifador. Aí você mistura tudo e vai ficar assim, essa agulhinha. E borrifa no cabelo pra revitalizar. Ou, por exemplo, você fez um penteado. Aí ele ficou amassado de um lado. Você pode borrifar pra voltar o cabelo pro lugar. É muito simples. Se for menorzinho que o meu, dá até pra andar na bolsa. Eu conheci algumas meninas que preparam borrifador menor pra levar na bolsa pro caso de alguma emergência. E é melhor do que ter que ficar lavando o cabelo, né, gente? Então essa foi a dica de hoje, rapidinha aqui, do VEDA. Ensinando a vocês o que eu uso no meu borrifador. Claro que vocês podem adaptar, deixar da forma que o cabelo de vocês gosta mais. É só uma dica, um norte pra vocês seguirem. Se vocês gostaram, deem um like no vídeo. Como eu já falei, não esqueçam de se inscrever no canal pra acompanhar a continuação do VEDA. Um beijo e até o próximo vídeo.